Filipe Luiz toma decisão e faz mudança de última hora. Novo técnico é contratado pelo Flamengo para substituir Filipe Luiz na equipe sub-20. Torcida do Mengão dá resposta à diretoria por ingressos caros. Fala, meus amigos e minhas amigas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo. Na tarde desta quarta-feira já estou aqui, direto do Maracanã. Daqui a pouquinho a bola rola para Flamengo e Corinthians, semifinal da Copa do Brasil. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube. Mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo, o nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, Meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva. Então se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. Vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando da resposta que o torcedor rubro-negro deu à diretoria. Você está vendo lá no setor leste, aquele mosaico em vermelho e preto, tanto no anel superior como no anel inferior? Aquilo ali é o seguinte, vendeu pouco ingresso. O Maracanã hoje não vai estar lotado. Sabe por que o Maracanã hoje não vai estar lotado? Porque o valor do ingresso está um absurdo. Uma semifinal de Copa do Brasil, quando o Flamengo precisava do apoio da torcida, você tem um novo técnico contratado, você vai ter um adversário que é difícil, que é duro e que a torcida visitante vai vir, porque o torcedor corintiano vai vir para o jogo e você vai lá e coloca o ingresso caro. Você coloca o valor do ingresso caro para o torcedor rubro-negro, chateado principalmente com o resultado que vem em campo. 37 mil ingressos vendidos até agora. Isso é uma vergonha. E muito por causa da diretoria, que pesou a mão no preço do ingresso, dificultou o torcedor rubro-negro de vir para o jogo, dificultou a torcida de encher o Maracanã. E já está lá, o setor leste, está lá, tanto em cima como embaixo, já isolado ali, aquela área, porque não conseguiu vender aqueles ingressos. É muito triste uma semifinal de Copa do Brasil no Maracanã, a gente não ter o Maracanã lotado. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre o novo técnico que foi contratado, que trata-se de Kleber dos Santos. Ele está de volta ao Flamengo para substituir Felipe Luiz como técnico do Sub-20. Ele já foi técnico do Flamengo em várias categorias de base e aí ele tinha até se tornado auxiliar técnico na equipe profissional. Saiu do Flamengo e agora está de volta e vai assumir o lugar do Felipe Luiz nas categorias Sub-20. Tem um papel importante a categoria de base, principalmente Sub-20, na formação de atletas. É lá que o Flamengo, muitas das vezes, busca socorro e busca soluções e busca saída. E aí a gente pode, dentro, tendo um bom técnico no Sub-20, formar bons jogadores que vão vir para a equipe de cima e vão dar muito resultado positivo para o Mengão. Então, seja bem-vindo, Kleber dos Santos, que tudo vá bem para você aqui no Flamengo. Bom, vou falar agora sobre Felipe Luiz e do jogo. Lembrando a vocês que o jogo hoje vai passar, vai ser transmitido também no Prime Video. O Prime Video é nosso parceiro e é o melhor serviço de streaming do Brasil, porque passa o futebol, passa a NFL, série, filmes, tem muitas coisas no Prime Video. E o jogo Flamengo-Corinthians e Vasco e Atlético Mineiro serão transmitidos no Prime Video. Então, você que quiser assistir 7h15 da noite, Vasco e Atlético, para dar uma secada no Vasco, já assina lá o Prime Video. Se você quiser assistir Flamengo-Corinthians, do seu trabalho, no seu aparelho celular, já baixa lá o Prime Video, lembrando que você tem 30 dias de assinatura grátis. E como eu disse, é o melhor serviço de streaming do Brasil. Aqui no Maracanã, tudo pronto. O gramado do Maracanã, óbvio, não está no seu melhor estado, mas não está num estado péssimo, como muitas vezes a gente viu esse ano, a gente viu o gramado ok. A última vez que teve o jogo aqui foi no domingo, a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense. Fizeram ali um trabalho no gramado, e o gramado está num estado ok para essa partida. Vale lembrar que o jogo de hoje é o primeiro 90 de 180 minutos que vai definir quem vai à final da Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Corinthians hoje, aqui no Maracanã, e no dia 20, domingo, lá em Itaquera, na Neoquímica Arena. E aí está rolando aquela confusão do Corinthians fazendo uma pressão muito grande nos bastidores, chegou a entrar com um processo no STJD para tentar tirar o jogo do domingo e trazer o jogo para quinta-feira, dia 17, alegando que está tendo prejuízo esportivo no seu planejamento. O Flamengo está tendo prejuízo também, porque vai perder o Arrascaeta, o Varela, o De La Cruz para a seleção do Uruguai, vai perder o Eric Pugá para a seleção do Chile, vai perder o Gerson para a seleção brasileira, e ainda pode perder Gonzalo Plata para a seleção do Equador. Ou seja, está perdendo jogadores o Flamengo e enfrentaria o Corinthians no jogo de volta totalmente desfalcado. O Flamengo fez o pedido, a CBF atendeu, e agora o Corinthians está arrumando toda essa confusão que a gente já está vendo. Dentro do campo, o que se espera do Felipe Luiz? Um futebol ofensivo, agressivo, que amasse o Corinthians o tempo todo. O Corinthians, que para escalar o goleiro Hugo Souza, vai ter que pagar R$ 500 mil ao Flamengo. Falou da multa, lembrando que o goleiro está emprestado ao Corinthians, ele não é goleiro do Corinthians, ele não foi efetivado ainda como goleiro, e na cláusula de empréstimo, tinha lá que o Corinthians teria que pagar R$ 500 mil ao Flamengo. Até falei no vídeo de hoje de manhã, o presidente do Corinthians estava aí gritando na internet, gritando na imprensa, que o Corinthians tinha o dinheiro para já comprar o Hugo Souza no dia 1º de outubro, só que no contrato diz que o Corinthians só pode comprar depois do dia 10 de outubro. Ou seja, vão perder mais R$ 500 mil aí no Hugo e vão ter que pagar o Flamengo, caso queira que o jogador jogue hoje. Se eu fosse o Flamengo, faria pior. Só vai entrar se pagar. Não deixaria fiado. Não deixaria para depois. Só entra se pagar. É igual o segundo jogo. Só vende se pagar à vista. Se não pagar à vista, a gente não vende. Ah, não, acabou, não tem conversa fiada. Pagou à vista, a gente vende. Se não pagar à vista, a gente não vende. Porque ninguém é amigo do Flamengo. Essa é a realidade. Ninguém está do lado do Flamengo. Ninguém. Absolutamente ninguém. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Falar sobre a mudança que o Felipe Luiz fez de última hora, que agradou muito aos torcedores, principalmente a galera da rede social, que leu sobre a notícia. O que acontece é o seguinte. No Flamengo, os outros técnicos, os técnicos que passaram depois do Jorge Jesus, eles tinham por mania fazer a preleção lá no Ninho do Urubu. E na preleção, ele dava ali os últimos ajustes na equipe e falava qual era, de fato, a escalação oficial. Por isso que quase não vazava a escalação com o Jorge Jesus. Porque ele só definia realmente a equipe aqui no Maracanã. E o Felipe Luiz já fez essa mudança. Fez de última hora. Chegou e falou, vamos fazer o seguinte. Não vamos fazer a preleção aqui no Ninho. A nossa preleção vai ser lá no Maracanã. E lá no Maracanã, eu vou mostrar como cada jogador eu quero que jogue e quem vai jogar em cada posição. É claro, é claro, que existe um provável time. Ao que dizem, né, por aí, a galera de prováveis time, que ele deve, inclusive, voltar com Agostinho Rossi no gol do Flamengo, tirar Fabrício Bruno da zaga e colocar Léo Ortiz. O provável time do Flamengo é Agostinho Rossi no gol, Wesley assumindo a lateral direita como titular, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, Pulgar e Delacruz é a dupla de meio campo, com Arrascaeta e Gerson avançado. Gonzalo Plata e Bruno Henrique é a dupla de ataque. Seria, basicamente, esse jogo aqui, um 4-4-2, né? Ele jogando ali com um 4-4 na primeira linha, né? Dois zagueiros, dois laterais, quatro no meio campo e dois no ataque. O que a gente quer e o que a gente espera é que o Flamengo hoje vença o Corinthians. E, se possível, Flamengo, já encaminhe já a classificação. Se possível, já encaminha a classificação para a final da Copa do Brasil. Vambora! Se preparar para esse jogo, jogar essa partida. O Felipe Luiz está animado, está confiante, e a gente vai, junto com ele, torcer para que aconteça. Lembrando também que, daqui a pouquinho, eu entro ao vivo, tá? Flazoeiro TV, hoje vai ter Rua de Fogo, então a gente vai ter um posto avançado na rua, vai ter hoje um repórter dentro do campo, ali, no pré-jogo, com todas as informações, com todas as notícias da parte de dentro do campo. A gente vai estar o tempo todo em contato com esse repórter, e você vai poder acompanhar junto com a gente, além também do nosso narração raiz, a nossa narração 100% rubro-negra, tá certo? Flazoeiro TV, não deixa de ir lá, que é o nosso canal de lives e transmissões. Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Valeu, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!